E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Mundo de Bob. O vídeo de hoje eu na verdade não queria ter a necessidade de fazer. O assunto é importante, só que é triste que esse assunto exista. O vídeo que eu postar hoje na verdade ia ser sobre os meus cachorros. Então como vocês sabem, vocês estão na playlist aí, no quadro novo que é no Mundo de Bob, onde eu falo coisas não relacionadas a carros antigos de longboards. E bem, o que acontece é o seguinte, ontem eu vi uma matéria do youtuber chamado Flip DeFranco, e cara, ele acabou mostrando que nos últimos dias, dois caras foram presos por mal tratos a um gato. Então o que aconteceu? Tem um cara aí de 19 anos, 18 anos, não decorei o nome deles, também não faço questão de decorar o nome deles, e te falar nos Estados Unidos, repetindo, eles amarraram o gatinho pelo pescoço, não enforcaram, mas amarraram ele pelo pescoço, atrás de uma caminhonete, e saíram andando até o gatinho morrer. Olha o Pig, olha o Pig. Pig, eu estou gravando, Pig, eu estou gravando. Um deles estava dirigindo, o outro estava na caçamba da caminhonete, filmando tudo, e em determinado momento ele fala, continua indo, que o gato não morreu ainda, enfim. No final eles postaram vídeos nas redes sociais deles, postaram uma foto no Facebook, com um título muito imbecil, tipo, você não adivinha o jeito que eu matei meu gato, enfim, coisas muito ridículas, muito sem noção. Felizmente eles foram presos, ainda bem que eles foram idiotas o suficiente para postar essas coisas, e muita gente denunciou, as autoridades foram atrás, um pegou acho que 3 ou 4 anos, o outro pegou um pouco mais, por um outro motivo aí. E qual que é o problema? Não sei se eles fizeram isso para chamar a atenção nas redes sociais, lógico, né, só para falar a atenção nas redes sociais, você tem que ter um problema mental, um problema na sua cabeça que você não consegue sentir alguma coisa, a dor, ou... Cara, eu não consigo nem tentar me expressar para saber qual que é o problema na cabeça dessas pessoas, e é um problema que acontece muito aqui no Brasil também. Então, acho que foi ano passado, que... é, foi ano passado que tinha uma outra youtuber aí, que infelizmente eu também não consigo lembrar o nome agora, mas que foi lá no... foi num criador de cachorros, que tinha, sei lá, 30 e poucos cachorros, não sei quantos cachorros estavam mortos, e gatos, dentro de saco de lixo, um monte de coisa do tipo. Eu lembro de outro caso, acho que foi ano retrasado, da veinha lá, que o pessoal filmou no meio da rua, que tem a Bela batendo a paulada num cachorro até ele ficar cego, alguma coisa assim. E, tá, é interessante que algumas pessoas filmam isso, assim a gente consegue ver a cara daquela pessoa ruim, talvez denunciar e fazer alguma coisa a respeito, só que ao mesmo tempo, sempre que eu vejo esses vídeos, eu penso, mano, como é que você tá filmando? Tipo... Eu sou uma pessoa... Posso dizer racional, até um certo limite. Se eu visse uma velhinha batendo num cachorro até o cachorro ficar cego, ou dois moleques imbecis arrastando um gato de uma caminhonete, cara, eu acho que ou eu ia ser preso, ou eu ia ser... Eu ia estar morto. Porque eu ia perder a cabeça, eu simplesmente ia partir pra cima, é errado, não façam isso, eu sei que não adianta em nada, mas, cara, eu não ia conseguir ver uma coisa dessa e ficar quieto. Por que eu tô botando esse vídeo? Por que eu tô falando sobre isso? Como eu falei, é uma coisa que acontece com uma certa frequência. Especialmente pessoas problemáticas que querem views, não views positivos, que nem eu tenho aqui com vocês, uma conversa, um diálogo, eu mostro coisas de carro, coisas de long, coisas de viagem, eu tento passar uma coisa positiva e ter retorno, um feedback positivo, entendeu? Agora, essas pessoas, elas só querem impactar, elas só querem, tipo, não importa se tem 100 mil dislikes, elas querem visualizações, elas querem causar choque, querem causar espanto, querem chamar atenção. E isso tá acontecendo. Não só no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil acontece, e acontece muito. E não somente as pessoas que querem views, que vão necessariamente postar essas coisas nojentas que elas fazem nas redes sociais, mas tem gente que parece que simplesmente sente prazer, são meio psicopatas, entendeu? Elas gostam de ver a porra do bichinho sofrendo. Eu lembro que alguns anos atrás, eu vi algumas matérias sobre isso, era algum estado no Nordeste, não consigo lembrar qual que é também, mas, meu, vários jovens com, por exemplo, um gato morto, sendo segurado pela cabeça, ou pendurado numa árvore. E eu não entendo, cara, eu não entendo. Quando eu era moleque, eu tinha alguns gatos em casa, morava em casa, e um dia, eu não cheguei a, felizmente, eu não cheguei a ver o que aconteceu. Mas, um dia, eu cheguei em casa, e o meu gato tava só com o cotoquinho do rabo dele. Porque meus pais tinham levado ele no veterinário e tudo mais, e eu falei, o que aconteceu? O que tinha acontecido é o seguinte, eu morava perto de uma praça, tinha lá um monte de adolescentes imbecis, isso a gente foi sabendo depois, pelo guardinha da rua, que eles pegaram o meu gato e cortaram, digamos que é que o rabo do gato cortaram em volta da pele e puxaram a pele. Então, ficou só, tipo, osso e carne no rabo do gato. Por quê? Entendeu? Não adianta alguns preconceituosos, ah, é, tudo maconheiro, não sei o quê. Gente, nem a maconha faz você ficar com essa vontade de torturar um gato. Ah, tava bêbado. Olha, os bêbados que eu conheço, pelo menos não mostram a vontade de fazer isso. Então, eu sei que podem ser problemas com, podem ser pessoas com problemas mentais, mas isso não justifica. Eu tive outro gato que morreu envenenado, então, porra, cara, isso deve ser uma das coisas mais comuns que eu já escuto por aí. De gente que teve o gato envenenado e, infelizmente, já conheci pessoas que envenenaram gatos. E por quê? Ah, porque o gato vem aqui no meu quintal e ele caga tudo. Porra, cara, conversa com o dono, coloca alguma coisa em cima do muro. E quando eu falo coloca alguma coisa em cima do muro, não tô falando pra botar estinete, não tô falando pra botar vidro quebrado, pra botar prego. Não, coloca alguma estruturazinha, coloca aí matela de galinheiro, sabe? O gato não vai conseguir passar. Se você simplesmente parte pra tortura, pra morte, você é um imbecil. Você tem muito problema. É muito foda ver a capacidade que o homem consegue chegar, porque é aquela coisa, nós somos seres humanos, somos seres evoluídos. Eu não vou ser hipócrita e falar pra vocês, matar um animal é errado. É errado. Mas eu digo no sentido, sim, eu como um hambúrguer. Eu vou numa churrascaria de vez em quando. Eu sei que para muitos é errado, o que eu como, ou pessoas que comem carne, etc. Eu entendo muito bem isso ao lado. Mas eu realmente acho que tem uma diferença entre uma pessoa de 15, 16 anos que vai no McDonald's e come hambúrguer pra uma pessoa de 15 ou 16 anos que quer esfolar um gato vivo. Tá bom? Eu sei que vai ter os vegetarianos radicais aí. Eu falo, não, é exatamente a mesma coisa. Você está torturando o boi, etc, etc. Enfim, eu entendo gente que pensa assim. Mas eu acho realmente que tem uma grande diferença. Nem que se você for pegar a parte, sei lá, de um leão que caça e mata um outro animal, ou um jaguar, ou um crocodilo, ou tanto faz. O ser humano é o único que consegue matar por esporte. Eu estou no tédio. Aliás, um milionário está no tédio. Porra, cara, eu quero ir lá na África matar um rinoceronte, matar um elefante, matar uma girafa, tanto faz. Ele faz isso pelo esporte. Ou tem esses psicopatas que querem o prazer de ver o bichinho gritando, se remexendo o touro, tentando fugir, ver a dor no bichinho. Ah, eu nem sei onde é que vai acabar o assunto desse vídeo. Mas, de qualquer maneira, se você conhece alguém que faça isso, denuncie. É simples. Eu vou tentar achar alguns links aí pra denúncia, vou botar na descrição deste vídeo. Denuncie. Você não precisa ir você mesmo e fazer alguma coisa. Você não precisa se expor se você não quer. Ou se alguém que você conhece, você, sei lá, tem alguma convivência, fala pra essa pessoa que era um imbecil. E se você já viu alguma coisa do tipo e achou engraçado, pare e pensa um pouco, tá? Bota as prioridades aí na sua cabeça. Que nem, nossa, deve ter gente que acha muito engraçado amarra a bombinha no rabo do gato e soltar por aí. Gente, não é engraçado. Você tá sendo muito, muito idiota. Então, você tem uma parcela da culpa se você simplesmente gosta de assistir vídeos desse tipo, quase igual a pessoa estúpida que faz esse tipo de coisa. então, infelizmente, o vídeo de hoje não tem nenhuma boa moral além de não façam isso. Denunciem se vocês vêm alguma coisa desse tipo. E pra você que não gosta de gato, que não gosta de cachorro, cara, não importa. Fica longe. Que nem eu falei, ah, eu não gosto de gato, mas eles estão entrando no meu terreno, na minha casa. Porra, faz um outro jeito aí eles não entrarem. Que nem eu falei, conversa com os donos. Se for gato de rua, bota uma porcaria de matela pro gato não entrar. tenta ter um pouco de, não sei se simpatia é a palavra, ou coração, ou não sei o que, ou a maioria, muita gente aí que é super religiosa, independente da sua religião, eu acredito que a sua religião não permite coisa desse tipo, ser um caminho de pensamento aí que você quer seguir. Mas é isso, gente. Então, infelizmente, foi um vídeo de mais baixa autoastral, mas eu acho que é uma coisa importante a se dizer. Eu, como youtuber pequeno, estou atingindo somente vocês e o meu pequeno público. Seria muito bacana, aliás, já tem youtubers maiores que fazem isso, mas que mais youtubers maiores falassem sobre alguns assuntos assim, que eu acho muito importante. Então, eu vou deixando vocês por aqui, tá bom? Esse vai ser o vídeo de hoje. Eu não vou dizer, espero que vocês gostaram, se vocês gostaram, deixe um like, porque não é muito ai ai, não é muito um vídeo pra isso. Mas, gente, vamos tentar passar essa mensagem pra frente aí. Não precisa compartilhar necessariamente esse vídeo, mas passe o conhecimento. Por favor, denunciem maus tratos aos animaizinhos. E é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.